Oi jovem, hoje vou falar sobre uma coisa que me perguntam muito. Eu gravo sozinho ou eu contrato um videomaker? Eu posso gravar sozinho? Eu devo gravar sozinho ou sozinho? Vamos falar disso hoje. Aqui nesse canal, você decidiu o que quer começar a gravar teu conteúdo, mas tá naquela dúvida, eu gravo sozinho ou contrato alguém pra gravar? Porém, nem sempre a gente tem verba disponível, nem sempre a gente tá no momento de contratar alguém pra ajudar a gente nessa produção de conteúdo. E às vezes você também nem se achou na produção de conteúdo. Eu tô tentando me achar na produção de conteúdo até agora. Então acho que o mais importante é você começar com o que você tem. Aline bem o que você vai falar, qual vai ser o tipo de conteúdo que você vai fazer, quem é o público com quem você vai falar e comece. Comece com o que você tem. Ah, eu não tenho câmera. Você tem uma câmera. Na palma da sua mão, você tem um celular. Ah, eu não tenho luz. Você tem uma janela. Então você pode estar usando a luz natural da tua janela. Você já tem um celular. Fica atual, fica vídeo. Você tem a sua janela. A gente traz luz de graça. Poderosa luz que o Senhor Deus falou com as nossas vidas. Então você pode usar o teu celular. Você só tem que se preocupar um pouco com o ambiente que você vai gravar. Se tem ruído, se não tem ruído. Se tem eco, se não tem eco. Se reverbera, se não reverbera. Pensa nisso tudo com carinho. Pensa no teu cenário. Às vezes a informação demais atrapalha. Às vezes a informação de menos também atrapalha. Tudo comunica. E como que eu faço isso? Como que eu começo a gravar meu conteúdo sozinho? Primeiro você tem que decidir a tua linha e todo o que você vai falar. O que você faz? Como que você ajuda as pessoas? Organiza isso tudo que vai ficar muito mais fácil. Planejamento é a chave do negócio. É o mais importante de tudo. Como que eu vou fazer isso? Comece a organizar o teu conteúdo. Os temas, os tópicos de cada tema. Você pode estar fazendo os roteiros seguindo tópicos. Você não precisa fazer um roteiro muito bem estruturado. Você só não precisa esquecer o que você vai falar. O que você vai falar, o que você vai apresentar, com quem você vai falar. É importante você pensar nisso. Determinado público recebe a mensagem de determinada forma. Então se você fala com o público A, você tem que dialogar da maneira que o público A entende. Não da maneira que o público B entende. É importante também você saber em qual plataforma você vai distribuir o teu conteúdo. Por exemplo, o TikTok é diferente do YouTube. A linguagem do TikTok, a linguagem do Reels no Instagram é diferente da linguagem do YouTube. Que é mais densa, é mais complexa, são vídeos mais longos. O formato é completamente diferente. O YouTube predomina vídeo na horizontal. Reels e TikTok na vertical. Quem consome mais no YouTube, muitas vezes consome através do desktop. Quem consome mais TikTok e Reels, obviamente vai consumir no celular. Tudo isso tem que ser pensado. Antes de você gravar o seu conteúdo. Eu sei que o planejamento parece uma coisa chata, mas é o mais importante. Você vai prever erros, você vai prever tudo o que você precisa falar, o que você precisa de equipamento ou não, o que você precisa do seu cenário ou não. Você vai ter uma previsão e vai otimizar tempo. Porque lá na frente, se você tiver vários problemas durante a sua gravação, durante a sua produção, se você perder o seu tempo gravando algo que você não vai usar, aí você vai entender. O planejamento é fora curto que você precisa. O planejamento é bem legal, bem bonito, com carinho, que você vai otimizar tempo, que você vai otimizar custos. E no final vai dar tudo certo. Só vai, só vai. Faz com o que você tem, faz com o celular, se organiza e grava e faz. E para editar esse material? Você pode estar editando o celular. O celular é mágico. Você consegue produzir, você consegue editar, você consegue compartilhar o seu conteúdo, você consegue acompanhar as métricas e os resultados do seu conteúdo, das suas redes sociais e tudo mais. Então o celular é a chave para muita coisa. Você também pode estar editando no computador, que seja com algum software pago ou gratuito. Existem alguns mais complexos, como o da Venti Resolve, Premiere. Existem alguns bem mais simples e mais práticos, tipo Vegas, tipo Filmora. Você sabe que é melhor para você. O que é mais prático, o que é mais rápido. Preciso postar todo dia no meu conteúdo? Você tem que ter recorrência e consistência. Eu não posto todo dia porque eu não consigo produzir todo dia, então para mim é loucura. Mas você tem que ver o que se adapta melhor à tua agenda de produção, à tua agenda de distribuição e tudo mais. Entenda o que é melhor para você, porque o que é melhor para mim nem sempre é melhor para você e o que é melhor para você nem sempre é melhor para mim. Mas é uma desligida, você sente? Claro que é lindo. Então é isso aí. Qualquer dúvida, me chama aqui nos comentários, me chama no Insta, deixa a tua sugestão aqui. E é isso aí. Até mais.